Olha isso, olha isso Roludinho Carioca está fazendo uma temporada sensacional São 13 jogos, 7 gols e 7 assistências Consequentemente, o Juventude é o líder do Brasileirão Mas hoje a janela vai abrir e a pergunta que fica é Roludinho vai sair ou vai ficar no Juventude? Tamo de volta, chat Que saudade de vocês, hein? Cara, confesso que eu tomei mal Saúde, mas tamo aqui gravando pra vocês E a partir de hoje vou tentar botar todos os dias aí Vai dar certo, vai dar certo Peço desculpa aí pela minha falta de comprometimento com vocês Tranquilo? Agora, qual o destino do Roludinho? A gente não sabe ainda Eu sinceramente botei, acabei de botar uma história lá no meu Instagram Se a gente vai pro Flamengo ou não Eu falei no último episódio que me agrada muito Por quê? O Flamengo O Flamengo tá na Libertadores Briga sempre na parte de cima da tabela Mas agora ele tá muito mal São 13 pontos São 13 pontos em 12 jogos Ou seja, o Flamengo talvez tá precisando de um Roludinho, né? Talvez precisa reformular e acho que seria legal Mas vamos ver se o Flamengo vai aceitar o Roludinho E vamos ver se o Roludinho vai querer sair também, né? Enfim, vamos jogar duas partidas hoje aqui O Roludinho já tá ali com 76 de overall Tá demorando a evoluir, mas... Ele já vem com o Gabriel Tagliari, né? De novo, meu Deus do céu, cara Esse pode ser o penúltimo jogo do Roludinho Com a camisa do Juventude, rapaziada Assim, dá pra continuar, tal O Roludinho já tá no nível muito foda Aqui no futebol brasileiro Muito foda Então, mano Eu voto muito pra gente ir pro Flamengo Ou pra outro clube Já nessa próxima janela, tá ligado? Antes que eu continuo, eu tenho que mostrar pra vocês O modo Crash 2, rapaziada É o Crash atualizado Onde o Foguetinho vai subindo A gente tem que sacar antes dele explodir É muito simples jogar Mas sempre vão lembrar A plataforma é proibida pra menor de 18 anos Se você não tem 18 anos, você não pode jogar Eu tô com uma banca ali de 5K Vou jogar nessa primeira aqui, 1500 A gente tem que sacar antes dele crachar Vou tentar pegar um 3X aqui, cara Já vi uma sequência de 3 baixas Não é lógico Isso daqui é sorte, tá, rapaziada? Mas Eu acho que vai vir alta agora Então vou confiar Mas não veio Vem um 2X que eu podia ter tirado ali, né? Fui fominha Lembre-se de jogar com muita responsabilidade, beleza? Não faça isso que eu fiz agora, beleza? Acho que vem, de novo Acho que vem um 3X agora E é isso que a gente vai tentar, rapaziada Um 3X aqui Maroto 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 E se eu me sentir confiante Eu vou até 4 Até 4, até 5 Será? Será? Ó, tá subindo Tá aparecendo os planetas ali Lembrando que tem a rodada bônus aqui no Crash 2, cara E quando vem a rodada bônus Dá bônus adoidado na rodada que sair A última que saiu foi 84 rodadas Atrás! Mano, eu tirei muito antes, cara Eu tirei muito antes Caraca, que sorte, rapaziada A gente teve muita, muita, muita sorte Eu perdi, mas ganhei nessa última Lembre-se de jogar com muita responsabilidade Porque você pode ganhar Mas você pode perder responsabilidade Acima de tudo E o Crash 2 tem a rodada bônus Não só a rodada bônus aqui agora Mas quando sai, multiplica bastante Pra depositar que é muito simples É só vir aqui em depositar E escolher o método PIC Se cai quase instantaneamente Tanto pra depositar quanto pra sacar O depósito mínimo é de R$1 Lembre-se de jogar aquela grana Que você pode se dar ao luxo de entreter E não aquela grana que você precisa Pra pagar a conta e muito mais Além disso, utilizando o cupom DEDECO Vocês ganham 40 rodadas grátis Nos motos tradicionais da Blaze E também R$1.000 de bônus No primeiro depósito Se você depositar 100 reais mais 100 500 mais 500 Limite de milzão É isso, joga com muita responsabilidade Primeiro no link da descrição Corra pro abraço Tamo junto Olha isso Olha isso Roludo Você é fada Mudaram as comemorações dele, inclusive Cara, o Roludinho Sério Eu não lembro de um personagem meu No Rumo ao Estrelato Que tá arrepentando as primeiras temporadas Olha só o que ele faz com o Bahia Que isso Que isso Sempre bom lembrar que a gente tá utilizando o pet do Gogó Aqui tem Série A, Série B Tem os times da Série C, Série D O principal estádio de todos os times da Série A, Série B Alguns da Série C, Série D Fora estádios da Europa, da Ásia Enfim Várias competições também Aqui você tem tudo personalizado O pet do Gogó é sinistro Tem várias versões aqui embaixo Vou deixar na descrição Tem a versão Se você não tem um jogo Tem a versão do jogo mais o pet Tem a versão só do jogo E muito mais Beleza? Recomendo demais É o pet que a gente tá utilizando aí no momento E vocês podem também Opa! Tá impedido E vocês podem também Utilizar o pet O melhor pet que tem no mercado Cara, olha a torcida do Juventude Que festa faz a torcida do Juventude, né? Aqui é difícil jogar Não tem jeito, irmão Pode botar quem for aqui dentro Não vai conseguir nada Ô, Roludo O Alexandre já vai ficar pra trás, ó Cara, ele já tá muito mais rápido, ó Ó Já tá com outra agilidade, já Parou Ah É nosso ainda O Roludinho tá se soltando, hein, rapaziada Agora imaginem Roludinho no Flamengo, compadre Arrascaeta, Pedro Roludinho Na direita ali um Luiz Araújo Até o De La Cruz pode jogar na direita Irmão É papo de ganhar o mundo Não tem jeito Vá, Roludo Vá, Roludo Se não der certo o Flamengo A gente pode buscar outro clube, né? Pode ser outro clube grande aí do Brasil Seria legal também, né? Geraldo Aqui não, pai Olha que bola, moleque Aí já era Nossa A defesa do Juventude é foda Às vezes a gente falando Ah, Dedeco Tá no fácil, não sei o que, irmão A defesa do Juventude é surreal, mano É surreal Não toma gol, mano Não toma gol E eu não tô no fácil, rapaziada Eu tô jogando na dificuldade estrela Não vou jogar no Lenda Porque rumo a estrela No Lenda Eu acho muito ruim Não Não fica legal A maioria dos jogos termina 0x0 Você não toma gol também não faz Então, assim Sem condições jogar no Lenda Mas termina 1x0, mano O Roludin decidiu mais um jogo E manteve a liderança do Juventude Esse cara é um monstro, mano Esse cara é um monstro O Botafogo perdeu O Vasco ganhou Ou seja, o Vasco é vice-líder A gente continua na liderança Mas o Vasco tá chegando E o Flamengo, ó Entrou no Z4 Cara, o Alan Russo tá no Juventude Eu nem sabia E a lateral esquerda Ele é o capitão do nosso time, né Como é que eu não sabia disso, mano Ou eu sabia Faz muito tempo que eu não gravo E acabei esquecendo Pode ser, né Mas só sei que a gente evoluiu Mais um overall 77 de over, rapaziada E o Roludin falou ali do último jogo Seja qual for a situação Só quero ir ao máximo pelo time A gente espera entrar em balada No próximo jogo Esse daqui que pode ser O último jogo do Roludin Não tem jeito E se esse daqui foi o último jogo A gente tem que fazer bonito Agora olha os detalhes Do patch do gogói, rapaziada Até a entrada ali É igual Na vida real Tipo, do Cruzeiro No Mineral É bizarro, mano O patch dos caras É sinistro E essa semana eu vou trazer um vídeo Mostrando o patch legend Já tem aqui Pra vocês comprarem Embaixo na descrição Mas eu vou fazer o vídeo Com muito detalhe pra vocês Ah, tem goleiro, paizão Tem goleiro Avisa que tem goleiro E o que eu acho bizarro É que ele tá ganhando No corpo de todo mundo Compas Ele é magrinho Tem 30 quilos Mas ninguém ganha dele No corpo Ah, é pra ter batido No canto direito Vai Vai Esse daí é o Nossa, camisa 10 Que é uma merda, né Esqueci o nome dele Rapaziada Não, na verdade Essa ideia é o Jean Carlos Não é nem o outro O Matheus Vargas Confesso pra vocês Que eu tô um tempão Sem gravar o Rumo Estrelato Rapaziada Mas isso vai mudar Como eu falei pra vocês Lá no início do vídeo Peço desculpa por isso Quero botar aí Pelo menos Umas 6 vezes na semana O Rumo Estrelato Que bola Ah, Lucas O Cruzeiro no Mineirão É foda, né Ele é o Zama Bilado, moleque Isso dali é o Zama Bilado Naquela bandeira Eu tô ficando maluco Eu sabia que a Terceira Cruzeiro Última hora A bandeira do Zama, moleque Que isso, cara Ai, meu Deus Que dor, mano Que dor Fiquei assustado Tipo, tem gente Chevar ali, beleza Agora o Zama Cruzeiro Nem se me explica Isso daqui Embaixo nos comentários Por favor Bora Vou parar Vou parar Vou parar Oh Eu não vou me despedir Do Juventude Perdendo um gol desse Perdão Mas se eu não fizer Um bom jogo aqui No segundo tempo A gente vai jogar mais um O Flamengo consegue Esperar a gente Não tem problema Esse rumo é muito ruim, né, cara Esse rumo é muito ruim Agora eu queria entender o Roger Carvalho Porra, custa dar sequência a um jogador, mano No centroavante Não custa nada E ele fica nessa surubola De, ah Um jogo joga o Gabriel Outro jogo joga não sei o que Outro jogo o Juan Esse não foi o último jogo Esse não foi o último jogo Quero saber, mano A gente vai jogar mais um Não tem como perder um gol desse, rapaziada Tô até agora sem acreditar, mano Olha isso Ai, 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 ai E aí o Vascão Já passou a gente na tabela Cara, o Vasco tá fazendo um campeonato Maravilhoso também, né Passou a gente no saldo Gol, tá com 13 A gente tá com 11 E aí abriu a janela, rapaziada Primeiro dia da janela de transferência E eu já vou lá no Mengão Fazer aquele pedido de transferência Vamos ver se eles vão aceitar, cara Primeira coisa Olha o time do Flamengo A gente vai disputar ali com Everton Cebolinha Bruno Henrique Já tá em fim de carreira, né Tem um garoto, o Erton Que é da base do Flamengo Mas são jogadores que dá pra Bater de frente, querendo ou não Então eu vou pedir ao Flamengo Equipe de transferência E vamos ver se eles vão aceitar, chat Não é possível, mano Não é possível isso aqui Não é possível O Flamengo tá na merda Eu sou vice-artilheiro Eu sou o cara das assistências Do Brasileirão Tem mais assistência Que o Paulinho, por exemplo E os caras vão me recusar, mano É inacreditável, mano Não é inacreditável isso aqui Eu vou jogar essa pasta Contra o Palmeiras, chat Vou pedir mais uma vez Aqui pro Flamengo Pedir mais uma vez Vamos ver se eles vão aceitar, mano Tem que aceitar, pô O Juventus contratou Dois jogadores Contratou o João Pedro E o Jordan O Jordan é um goleiro O 67 overall O João Pedro é um ponto Esquerda O 67 também Será que eles já contrataram Esse João Pedro Pensando na minha saída? Mas aí tem jogadores melhores, né O Rio Do David também Enfim Agora sim Esse daqui pode ser O nosso último jogo Se o Flamengo aceitar agora, né Se não aceitar, mano Sinceramente A gente tenta buscar outro clube Ou finaliza a temporada No Juventus, mano Confesso pra vocês Que estão fazendo Com o Roludinho aqui, meu amigo É brincadeira, pô Com as Barbosas É horrível, né Nossa, falta Falta E o problema É que eu não sei bater falta O Roludinho não ajuda, né Eu preciso mudar O jeito, talvez De ele bater falta, mano Talvez seja isso O Beto é foda, né, mano Tô batendo até escanteio O chat Primeiro escanteio Que eu bato, hein Perde muito gol A gente Vai Roludu Vai Roludu Vai Roludu Pitchu Pitchu Ah, pô Reviaram dois Em cima do Roludu Perde muito gol, mano Olha isso Um, dois Um, dois Um, dois Mas não tão rápido, mano Faz Como é que ele chuta Em cima do goleiro, mano Ele tinha os dois cantos Pra chutar, mano Ele bate no meio Vamos Já xingai ele de novo Dessa vez ele cobriu bem o Everton E que passem, senhores Que passem, ó Muita qualidade É isso, galera 1x0 Mais uma vitória O Palmeiras Que é nosso freguês Já, né A gente sempre ganha no Palmeiras O Vasco ganhou de novo E agora é a hora da verdade Hora que a gente vai saber Se a gente vai pro Flamengo ou não Acho que não, né É Ou o nosso empresário é muito merda Ou o Flamengo tá pisando na nossa cara Pode ser também Deus falando Cara, continua no Juventude Né Continua no Juventude Enfim, a gente vai pegar o Vasco agora Comprou de vice-líder pra líder Eu ia jogar agora, mas mano Tô morrendo de dor de cabeça Tá foda E a gente pega o Flamengo A gente pega o Flamengo e Vasco E Fluminense Ou seja Próximo episódio tem show do Do Roludinho Porque vocês sabem Ele é o terror do Rio Mas amanhã eu tô de volta, hein, chat Amanhã provavelmente bem mais Falante também Hoje eu tô bastante passando mal E é isso Espero que vocês entendam Deixa o like e se inscreva no canal